Música Muito bem, estamos de volta agora 12 horas e 30 minutos Mais uma vez, boa tarde pra você Muito obrigado pelo carinho da sua audiência Conforme anunciado desde o início do Jornal Imigrantes Desta segunda-feira, nós estamos recebendo aqui Com muita satisfação o comandante Do 19º Batalhão de Polícia Militar, o Major Osvaldo A quem nós cumprimentamos e agradecemos Por ter aceito o nosso convite Boa tarde, Major Boa tarde, Elos, boa tarde, telespectadores TV Imigrantes Estamos aí em condições de melhor informar A comunidade teloplatonense e região Major, falando a respeito do policiamento Que geralmente é lançado nesse período do ano Já estamos no dia 29 do mês de dezembro Qual é a avaliação que o senhor faz? Claro, ainda não foram fechados os trabalhos Mas das ocorrências registradas neste ano Dá pra se comemorar? Tem um resultado satisfatório? Sim, em relação ao ano passado Sobretudo se nós formos analisar Os números em relação a homicídios Então nós já temos aí um balanço Entre o ano passado e este ano E precisamos sim comemorar os resultados Já avisa que tivemos redução do número de homicídios Também, se formos considerar a totalidade Das cidades circunscritas à área da 15ª região E sobretudo do 19º Batalhão Nós precisamos também comemorar Porque nós tivemos a redução No número de roubo a transeuntes E roubo a mão armada Que é o que mais nos preocupa Então há sim o que comemorar Obviamente que esses resultados não nos deixam tranquilos Exatamente porque se formos avaliar Este ano A evolução da criminalidade Nas cidades que compreendem a área do 19º Batalhão Nós vamos ver um aumento No que tange aos dados do 1º semestre e 2º semestre Então é preocupante E é exatamente por isso Que nós estamos empreendendo algumas ações No sentido de reduzir ainda mais esses números Pois é E com relação a essa promoção da segurança pública Para a redução, obviamente, da criminalidade Existem muitos efeitos E muitas parcerias que precisam E devem ser firmadas Com a própria população, por exemplo Nós temos falado sobre as denúncias anônimas E este ano Nós que acompanhamos bem de perto as ocorrências policiais Pudemos perceber Que houve uma participação importante E efetiva da população No que diz respeito às denúncias Dos pontos de tráfico de drogas De pessoas envolvidas com a criminalidade Perfeitamente E é até bom frisar Porque, na verdade, o trabalho da Polícia Militar Depende e muito Da participação do cidadão Não é à toa que nós, a todo momento Chamamos a comunidade a participar Veja que ontem nós tivemos A prisão de um foragido Da Justiça de São Paulo Que estava omiseado na cidade de Caraí Ameaçando policiais militares de morte Ameaçando, inclusive, um dos vereadores de morte E nós só tivemos êxito Em razão de uma denúncia anônima Que nos chegou ontem à noite Que citava que esse indivíduo Estava no interior de um ônibus Que ele embarcou na cidade de Paraíso Com destino a Belo Horizonte Embora nós estivéssemos Desde o sábado pela manhã Envolvidos numa operação De captura desse cidadão Nós só obtivemos êxito No final da tarde, noite de ontem Em razão da denúncia anônima Que nos chegou Que bacana Bom demais Bom trabalho da polícia Em parceria com a população Agora um assunto Que realmente tem chamado a atenção Inclusive já foi discutido com o senhor O senhor tem conhecimento É testemunha ocular Trânsito ou flotone O que o senhor pretende Implantar no trânsito ou flotone Como é que o senhor faz uma avaliação Acompanhando bem de perto Como tem acompanhado Nós somos testemunhas disso A respeito dos problemas gerados No nosso trânsito No que diz respeito A falta de bom senso do usuário A falta até de educação do usuário E o desrespeito As regras de trânsito Que estão estabelecidas No Código de Trânsito Brasileiro Major É, a questão do trânsito Na cidade de Teflotone É uma situação que nos preocupa Também sobre maneira Exatamente porque entendemos Que a questão da segurança pública Da tranquilidade do cidadão Perpassa pelo trânsito Então veja Quanto menos cidadãos Nós tivermos como infratores No trânsito Também Essa situação Impacta positivamente Na redução Dos índices criminais A cidade de Teflotone Particularmente Ela nos preocupa Exatamente porque É uma cidade Que tem um volume Muito grande De veículos E um número Muito grande Também de transeúntes Basta nós irmos Ao centro da cidade Aos sábados pela manhã Aos domingos A noite Nós percebemos isso Então nós estamos aí Sob a determinação Do Coronel Pinheiro Nosso comandante regional Empreendendo ações Que irão nos possibilitar Atuar com maior ênfase Na questão da fiscalização Das regras de circulação E ainda Dos documentos Que o condutor do veículo Deve portar Nós estaremos então Recebendo agora Até o final de janeiro Mais 14 policiais Que o Coronel Pinheiro Estará atendendo Em razão Sobretudo Da apresentação De outros 42 militares Que foram capacitados Formados em Belo Horizonte Serão distribuídos Em toda a área 15ª região Não Teoflotone Mas Teoflotone Irá receber 14 soldados Que já estão Há muito tempo Fora de Teoflotone E que manifestaram Ao comandante regional A vontade De aqui servirem Nesse particular então O 19º estará Com esse efetivo Mais 14 E nós iremos Colocar alguns Desses militares A serviço Do trânsito Aqui na cidade Para que nós possamos Melhorar essa condição Que hoje está estabelecida E está precisando mesmo E a cidade de Teoflotone Agradece ainda Com relação ao trânsito Major Um assunto que foi até discutido No nosso grupo da imprensa Que o senhor Inclusive participa A respeito daquelas placas Permanência máxima 10 minutos Com o pisca-alerta Ligado Que nós estamos Detectando E que o senhor Inclusive ao ser avisado Foi lá E conferiu Em loco É que os veículos Estão parando Nessas placas Não estão ligando O pisca-alerta E estão permanecendo Mais que 10 minutos Inclusive No domingo à noite Existe uma incidência Desses casos E também Naquele ponto De ônibus Em frente ao Antigo Sino Palácio Nesse sentido Com relação a essas placas Que estão espalhadas Principalmente pela região Central da cidade Quais são as medidas Que vão ser tomadas Que precisam ser tomadas Aliás Foi bom realmente citar Nós temos uma preocupação Muito grande Porque se exige a sinalização É para ser cumprida Infelizmente Alguns cidadãos Acham No direito De não cumprir De não obedecer Aquela sinalização Em relação A esses espaços Que foram colocados Pelo poder público Municipal Garantindo Ao usuário Da via A possibilidade De estacionar Próximo A uma farmácia Ou próximo A um ponto de ônibus Num período curto De 10 minutos E ainda Com pisca-alerta Ligada Essa situação Já tinha sido Alvo da nossa atenção E como essas placas Não possuem Determinação De tempo E de dias Que o condutor Ali pode estacionar Com pisca-alerta Ligada Nós entendemos Que inclusive Aos domingos Essa sinalização Deve ser obedecida Se o poder público Quisesse Garantir ao cidadão O livre estacionamento Por tempo determinado Ao sábado E aos domingos A placa Estaria mencionando Essa condição Segunda a sexta Exatamente Como não está Nós precisamos Então fazer Com que a sinalização Seja obedecida Logo Aqui vai Uma recomendação Para todos Os condutores De veículos Usuários Das vias Onde existem Esse tipo De sinalização Aos sábados Inclusive À noite Aos domingos Também à noite Essa sinalização Precisa ser obedecida O cidadão Quando todo veículo Quiser utilizar Aquele espaço Ele precisa fazê-lo Colocando Seu veículo Por 10 minutos Pelo período Ou melhor Com a sinalização Do pisca alerta Ligado Pelo período De 10 minutos Caso isso não ocorra Ele será autuado Porque nós já estamos Desde ontem Orientando Dos nossos militares Que atuam No trânsito Da cidade Para assim proceder Bacana demais Show de bola Major Mais uma vez Nós até gravamos A reportagem Fazendo a apresentação Do Major Oswaldo Que comanda O 19º Batalhão De Polícia Militar Atualmente A gente quer dar As boas-vindas Ao senhor E sabemos Do profissionalismo E até agradecemos Que sempre que solicitado Prontamente Atende a toda a imprensa Não só aqui O Grupo Imigrantes De Comunicação A Rádio e TV Imigrantes E desejar Muita sorte E sucesso Nessa sua jornada Como policial militar Já há tantos anos E nesses serviços Principalmente prestados Aqui a nossa população Major Oswaldo Que é atleticano Né gente Nem todo mundo É perfeito Mas acontece Né Major É verdade Nós então Assim ungidos Pela cor Alvinegra E sobretudo Simpáticos também As cores Das demais agremiações Principalmente o Cruzeiro A América Porque somos simpáticos Sim As cores Mas nós estamos Sempre à disposição Da comunidade Estamos sempre à disposição Da imprensa Porque o nosso objetivo É único O objetivo da polícia militar E da imprensa É único É proporcionar Melhores condições Ao cidadão Que aqui reside Que aqui nos visita Para que ele possa Estar aqui conosco Em segurança E em condições Capazes De viver ali E de promover Inclusive Esse bem estar Junto aos seus familiares Pai João Muito obrigado Pela presença Mais uma vez Sabe as palavras O senhor Que com certeza Retornará Outras vezes Aqui na nossa programação Para ficar à vontade Para as suas considerações Finais Nós que agradecemos E mais uma vez Nos expomos E nos colocamos À disposição Da comunidade Para estarmos Tratando sobre Segurança pública Sempre que o cidadão Sempre que os órgãos Representativos Da comunidade De Teoflotone Fizerem Nossas portas Estão abertas Nós estamos sempre 24 horas Pensando em segurança Pensando na melhor Forma De servir a comunidade E ao cidadão De Teoflotone E das cidades vizinhas Muito obrigado Ao major Oswaldo Comandante do 19º Batalhão De Polícia Militar Agora 12 horas E 41 minutos Vamos a um breve Apoio Cultural E eu volto Com as últimas notícias Do Jornal Migrantes Desta segunda-feira Coisa rápida